Em fevereiro, véspera de carnaval, o presidente Bolsonaro lançou quatro decretos para flexibilizar ainda mais as regras de aquisição, registro e porte de armas no Brasil. Nesses novos decretos, o Bolsonaro propõe excluir da lista de produtos controlados pelo Exército máquinas para recarga de munições, carregadores, miras telescópicas, dentre outros equipamentos, permitir que atiradores e caçadores registrados comprem até 60 e 30 armas, respectivamente, sem necessidade de autorização, possibilitar que atiradores portem armas com munição em qualquer trajeto, liberando na prática o porte que só a lei poderia autorizar, aumentar de quatro para seis o limite de armas de fogo de uso permitido que qualquer cidadão poderia comprar, em determinadas categorias como policiais, magistrados, membros do Ministério Público e agentes prisionais, há ainda autorização para a compra de duas armas de uso restrito. A outra mudança dos decretos que o Bolsonaro lançou possibilita a substituição do laudo de capacidade técnica por um atestado de habitualidade, que pode ser emitido por qualquer clube de tiro. Bom, essas são as principais mudanças. Havia a expectativa de que essas normas seriam debatidas e barradas pelo Senado, mas parece que isso não aconteceu. Senhores, o que vocês acham dessa mudança, desse pacote de flexibilização? Isso está de acordo? O que vocês pensam? Quem começa? Eu acho que o Bolsonaro está conseguindo avançar um pouquinho mais para acabar com o país, porque é o tipo da medida que a gente já comentou aqui. E é triste, em vez de avançar na educação, em vez de fazer as pessoas portarem livros, por exemplo, aumentar o porte de livros, as pessoas andarem com mais livros nas mãos, a gente vai ver as pessoas sendo com mais armas na mão. Isso é uma tentativa de criar uma guerra civil, como ele fala, que o cidadão armado é um cidadão livre. Eu sou contra a arma, vocês já sabem disso. Eu creio que o Vitorino é um pouquinho diferente de mim, mas cada um pensa de uma forma. Eu creio que o país tinha que ter mais gente lendo e não mais gente carregando arma na cintura. Eu acho que isso é uma tentativa de reduzir o desgaste, contenção de desgaste com os apoiadores, com os eleitores que votaram nisso também, como uma plataforma de governo dele. Então, acho que isso é para dar uma contida nessa galera que está vendo seguidas derrotas do presidente. E num momento extremamente diferente, enquanto os Estados Unidos agora tratam essa questão de arma como uma epidemia, ele me traz essas alterações interessantes aí para o porte de arma no país, que amplia o acesso à arma num momento tão complicado, inclusive psicologicamente, para as pessoas nesse momento de pandemia. Alexandre Borges, quer comentar rapidinho? Tocou-se nos pontos conceituais que eu acho importantes. Então, uma coisa é o seguinte, uma coisa é o cidadão ter direito à proteção da sua casa, ter uma arma de pequeno porte em casa para proteger, porque quando você proíbe arma, você nunca proíbe a arma do bandido. Então, a maneira de você poder ter um cidadão que faça o mínimo de treinamento, que tenha algumas regras, da mesma maneira que você tem que treinar para andar de carro, você tem que tirar a sua CNH, enfim, a sua carta de motorista, você tem que ter o mínimo de treinamento para usar uma arma. Agora, é muito diferente você defender, e eu respeito a opinião de cada um nisso, eu acho que os Estados Unidos, por exemplo, é uma prova viva de que funciona para redução da violência, um país muito menos violento que o nosso, e onde é violento é exatamente onde regras são mais restritivas para a arma. É muito claro e muito nítido, você vai vendo que os estados onde a arma é permitida ao cidadão, tipo o Texas da vida, você tem muito menos crime, e aí você tem o crime, explode aonde? Nas estados grandes, administrados por democratas, tipo Chicago, Washington, Nova York, Los Angeles, onde você tem uma criminalidade altíssima e as piores restrições a armas nos Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa que... Os Estados Unidos serve quase como um laboratório para testar, porque varia muito de estado para estado, cidade para cidade, e os índices de violência variam muito também. Além do que, tem a diferença de posse, porte, quer dizer, você pode ter uma arma, mas não necessariamente tem o direito de andar com ela na rua. Enfim, agora, o que está se discutindo de 20, 30, 40, 50 armas, ter um mini exército dentro de casa, aí é uma outra história. Então, acho que a gente não deve confundir o direito da pessoa ter uma arma de pequeno porte para defesa da sua residência, para confundir com o direito de deixar que alguém, sem modos de comprovações, tenha 30, 40, 50 armas em casa. Isso aí, no mínimo, causa estranheza, para dizer o mínimo. Já que vocês falaram em livro, em arma, eu quero usar um livro para falar disso, e vou falar bem rápido. Está aqui, para quem está assistindo, está vendo o vídeo, tem um livro chamado Freakonomics. É um livro muito bacana, em que dois especialistas fazem um levantamento de dados, e aí eles traduzem por que coisas dão certo e errado. No quarto capítulo dele, tem um negócio aqui chamado Onde Foram Parar Todos os Criminosos? E eles estudam como foi que a violência em Nova Iorque foi reduzida. Mas você que é ouvinte, talvez não vá acreditar. Não tem nada a ver com repressão e nem com arma. Aí depois dá uma olhada, já incentivando a ler um livro, Freakonomics é muito bom. A minha opinião é o seguinte, está certo ter que liberar as armas, não porque eu considero certo. Ok? Eu não considero. Só que o Brasil fez uma opção na urna. Essa opção na urna tem que ser respeitada. Os brasileiros votaram com um presidente que defendeu a flexibilização às armas. Então, eu como democrata, apesar de discordar do presidente da República, acho que ele tem todo o direito de colocar a medida que ele se propôs em prática. Por mais que isso seja prejudicial a todo mundo. Ah, mas e aí, Vitorino, como é que faz? É muito simples. Daqui um ano e meio, você pode votar de novo, você escolhe outro presidente, já que você não gostou de flexibilizar a posse e o porte de armas. Viu como é fácil resolver? Então, em vez de você viajar no feriado e achar que a eleição não muda nada, agora você já sabe. No dia da urna, você aperta um número diferente e cobra do próximo presidente que reveja essa situação. A grande verdade 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 Obrigado.